Olá, sou Daniel Fernandes, nós vamos trazer mais notícias aí do mundo do MMA, nós temos aí o ranking que foi atualizado aí após o UFC 263 que aconteceu aí no último final de semana, nós tivemos novidades aliás, grandes novidades aí, nós vamos começar aí primeiro pelo Israel Adesanya, mas antes se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações e dê o seu like que é muito importante aqui para o nosso canal, beleza? A gente passa vídeos sobre MMA, notícias sobre o MMA todos os dias aqui no nosso canal, então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva aqui para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Querido, nós tivemos aí algumas mudanças no ranking peso por peso aí do UFC, então o John Jones continua na primeira colocação ainda, só que agora o Israel Adesanya, que era o quarto colocado, agora está em terceiro colocado, só está atrás do John Jones e do Usman, né? Do Kamaru Usman, então agora o Israel Adesanya é o terceiro colocado do ranking peso por peso, ele acabou ultrapassando aí o Volskanovski, agora o Volskanovski é o quarto, o Israel Adesanya é o terceiro colocado. Outra mudança aí foi do Charles Dublon, o Charles deve estar feliz agora, embora isso não faz diferença nenhuma nesse ranking aí, a gente nem sabe direito quem é que faz, o Charles Dublonks agora tomou a posição que era do seu compatriota o Davidson Figueiredo, o Charles Dublonks agora ele era décimo primeiro colocado no ranking peso por peso e agora é o décimo colocado e o Davidson Figueiredo infelizmente aí saiu do ranking, quem entrou na lista do ranking aí foi o Brando Moreno, que agora é o décimo segundo colocado aí do peso, do ranking dos pesos, peso por peso, né? Agora o Brando Moreno está na décima segunda colocação. Outro que perdeu aí posição aí no ranking agora da sua categoria dos pesos meios médios foi o Demi Maia. Demi Maia, ele era o nono colocado, infelizmente aí perdeu pro Belal, acabou indo pra décimo segundo, décimo primeiro colocado e o Belal acabou tomando a posição aí que era do brasileiro pra nono colocado aí do ranking dos pesos médios do UFC. E nós também tivemos mudança aí dos pesos médios, né? Que era do italiano aí o Marvin Vettori. Marvin Vettori agora está na quarta colocação e o Marvin Vettori aí pediu aí uma luta contra o Paulo Borrachinha, ele quer lutar com o Paulo Borrachinha de qualquer jeito. Acabou provocando o Paulo Borrachinha, dizendo que quer dar porrada naquele bêbado, que quer bater no Paulo Borrachinha. Vamos ver aí se o Paulo Borrachinha aqui é o segundo colocado aí do ranking dos pesos médios do UFC, se ele de repente aceita essa luta, ele que já fugiu aí do Robert Witten, que já fugiu também aí do canonier. Vamos ver se ele vai aceitar essa luta, ele que se acha uma estrela, diz que quer ganhar muito mais. Eu acho que o UFC deveria pagar mais para os lutadores, mas eu acho que o Paulo Borrachinha, principalmente aí, depois daquela apresentação dele pífia contra o Israel Adesana, não tem muito aí o que reclamar. Vamos ver aí se ele vai aceitar aí o Marvin Vettori aí como próximo desafiante aí da categoria dos pesos médios do UFC. Agora o Davidson Figueiredo, ele saiu, né, do ranking dos pesos por peso, mas ele é ainda o primeiro colocado aí da categoria dos pesos moscas. O Davidson Figueiredo que diz que deve sair aí dessa categoria, ele quer subir para os pesos galhos. Se o Brandon Moreno for lutar com ele na revanche, o Daniel White aceitar essa revanche, ele vai continuar nos pesos moscas, mas se ele não aceitar, ele deve migrar aí para os pesos galhos do UFC. Ele diz que tem uma dificuldade tremenda aí para estar entrando no peso dos moscas, né, que é até 56 kg, ele quer passar para os pesos galhos e também quer fazer um camp lá nos Estados Unidos. Vamos ver aí o que vai acontecer com o Davidson Figueiredo aí nas próximas rodadas, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.